O desafio é jogar só com um golpe fraco. Que insano! Ele perdeu a paciência! Sagate pra vir um Akuma depois, mano. Um Tiger Uppercut. Vai tudo isso, mano. E... Que isso, que isso, mano? Que isso, velho? Tô até com medo, mano. Tô com o dedo tremendo aqui, velho. Que insano, mano. Que insano, que insano isso, velho. Que insano, mano. Que da hora, velho. No mesmo tempo que é um rover, é da hora, mano. Eu tô suando frio, velho. Tô suando frio, mano. Calma, o esquema do frame trap não tá funcionando com ele, não. Calma. Calma. Ô, ficha. Comprar ficha. Carreguei. Carreguei. É por isso que o Rio ganhou de você. É por isso que o Rio ganhou de você. É por isso que o Rio ganhou de você. Que insano. Ele perdeu a paciência. Que roubado. Ah, você não aguenta não, Sagat. Desiste dessa tática aqui. Mundai, ele rouba. Ele não aguenta. Ele usa o especial. Chamei pra disputa de Hado que ele não quis não. Arregou. Ado que ele não quis não. Ficando sério com ele agora. Passei, eu descobri como passar ele. É, não posso, não posso dar banda nele, não posso dar rodo. É, só golpe fraco o desafio. Eu não posso dar rasteira forte não. O desafio é jogar só com golpe fraco. Se eu seguir a risca certinho que eu estou fazendo. Ai não! É, dá para dar Roryuken ali. Eu vou arriscar mais na hora que ele pula. Mas a tática que eu inventei aqui dá para passar ele. Sorte que ele gastou a barra dele, mano. É, calma. Não é, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Calma. Gastou o especial dele. Não! Não! Errei! Um erro! Um erro! Um erro! Um erro! Um erro! Um erro! Otsma! Passei, 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 vamos lá, mais um round, calma, é expert mano, nível mais alto e eu tô jogando só com uns soquinhos, não tem golpe forte, o desafio é esse, senão eu posso ver ele fácil, otsma! ae que isso otsma mano, mano é uma luta de paciência cara e Ah, mano, eu não quero perder, cara. Ah, não dá, mano, não dá, não é possível. Não é possível um negócio desse, mano. Ah, calma, eu vou conseguir passar, eu vou conseguir passar. Tentar alguma loucura, mano, tô tentando inventar alguma tática. Tentar. O que é isso? O que é isso? Mano, meu dedo tá tremendo Olha aí, Emanuel, meu dedo tá tremendo Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Que louco! Que insano! Que insano de personagem é esse! Agora vem um demônio! Vem um demônio!